Eu não quero que vocês se metam na minha vida. Bom dia! Já amanheci aqui na minha nova cama. Não, tô dormindo numa cama inflável, né? Num papelão, não. Agora eu vou lá no colégio que eu trabalhava pra reencontrar as pessoas, que hoje eu tô um pouco padio. E eu preciso dessa energia de voltar de novo lá pra falar com as pessoas. Hoje eu tô fazendo nada. Aí eu acordei muito cedo e tô indo lá. Se der nessa edição, eu vou botar algumas coisas que eu fazia lá nesse colégio que eu sempre gostei de fazer e que quem me acompanha um pouco mais tempo, quem me acompanhava no outro canal, sabia do que eu fazia. Mas quem não sabia, pra ficar sabendo agora qual era o meu trabalho como coordenador de eventos, aí eu vou mostrar pra vocês. Tá parecendo que eu tô fazendo isso pra poder chamar a atenção da escola pra ela me contratar de novo, né? Mas não é isso, não. Não vou trabalhar lá. Tô indo lá só pra visitar mesmo. E eu já tô trabalhando em casa, fazendo edições de vídeos, fazendo essas coisas. Então, tá mais tranquilo pra mim. Mas eu vou mostrar pra vocês como era um pouco desse trabalho. Primeiramente, que eu não gosto de vocês. Não gosto de vocês. Eu não quero que vocês se metam na minha vida. Mas eu perguntei você mesmo. São três pessoas. Olha, eu acho essas pessoas muito comprometidas. Por que? A gente vai meter o processo. Faz a gente. Que é isso? Então, a Injeção Leão da Barra não volta... Eita, errou. Tá aparecendo... Falta sempre. Falou nada com nada. Olha como são pessoas ocupadas. Meu doido, pode dar uma gargalhada aqui pra poder quebrar o clima. Essa é a turma de série, a que anda normalmente. Olha como ela é. Certo? Eu, particularmente, acho aquela rúbia insuportável. Insuportável. Meu Deus, ela tá aqui atrás. Eu tava aqui te elogiando, dizendo que tu é uma pessoa maravilhosa. Olha ela aqui, gente. Uma pessoa maravilhosa. Oi, né? Eita, me pegou de novo. Eu acho que fizesse esses vídeos comigo. É, esses vídeos falando mal de Rosilene. Eu procuro falar... É porque quando ele dividia a sala, eu dividia a minha sala com ele. Olha, como ela é possessiva. É. Mas ele se achava o dono. Ela me dava a chance, ela me dava a chance de dividir o mesmo ambiente. Ele se achava o dono da minha sala. Ninguém come aqui, não. A gente fica com fome. Até que horas? Eu já... Já comei esse? Já. E tu botasse... Então não tem negócio ali que eu vou comer que tá aí dentro. Olha, tem cafezinho lá. A gente já tomou café com bolacha. Ah, eu tenho... Então, Rúbia, pegava nas minhas canetas. Para me salvar tudo que era mesmo. Eu tinha que fotografar lá na minha gaveta para ela ter certeza que não tinha caneta dela. Nada. pegava minhas canetas, perdia. Deixava tudo bagunçado e ainda reclamava comigo, meu amigo. Ela era tão insalubre que eu tinha que comer o chocolate que eu via na mesa porque senão eu via da barata. Eu não via meus chocolates. E nem mais, viu? Ainda reclamava comigo, menina. Como era? Como é que pode? Eu era uma pessoa tão boa que eu achava, por exemplo, uma caixa de bis aqui. Eu abria e dividia para os professores. eu achava injusto. Isso. E a caixa de bis de quem era? Minha. Mas você não comia. Mas olha o erro. Minha não. Tudo assim. Isso. É assim. Aprendeu? Agora sim. Minha. Mas quem é que tinha que dividir? Eu. Não precisava. Eu era o Robin Hood. Eu tirava dos ricos. só queria dizer que eu era rica. Rosilene é rica. Rosilene é rica. Ele levava tudo que é meu com essa história. Olha pra aí. Mal-caratismo dela, né? É. Muito forte. E o pior de tudo, o mal-caráter era meu e que foi pra São Paulo chegando lá. Menina, ele só ligou pra mim ou mandou uma mensagem porque eu perguntava assim Cadê tu, Daniel? Cadê tu, Daniel? Com três meses ele dizia assim Oi. Somente. Mas existe a possibilidade, não existe o desejo de falar com o mal-caráter? Não, né? Ela ainda não se enxergou. Porque eu dei as chances dela se tocar sozinha. Eu acho engraçada que o mal-caráter que dava tudo a ele até a minha sala. Ninguém queria dividir a sala com ele. Ninguém gostava dele. Caralho dela. Hoje ela foi expulsa daquela sala e tá aí reclamando agora de quê? Reclamando daquela sala. Aquele ano que eu matava no pagasse como ela... Gostei disso. Era a sua porquê? Ele queria a minha sala. Chegava lá, deitava e rolava na minha sala. Certo? E o pior de tudo que ninguém queria ele junto. Só ela ia ficar. Olha, eu já era escanteado. Eu era rejeitado desde sempre. Por que você era rejeitado? Aí é com ela. Só só. Ninguém queria ele na sala. Toda sala que ele chegava, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Ninguém queria. Tava dificuldade, dizia que não cabia. Mas na minha, além de ser grande, ele era muito espaçoso. Entendeu? E quem foi que acolheu ele? Quem? Eu, né? E ainda sou o mau caráter. Como é isso? Você que tem um olhar da psicologia, me conte. Você tá vendo verdade no discurso dela? Tá tudo muito, 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 muito errado. Tá muito nebuloso ainda. Tá, tem alguma coisa incoerente. É, da parte dela. É, uma pessoa que é mau caráter passa três meses sem falar com o mau caráter. O mau caráter ao mesmo tempo faz algumas divisões, mas ao mesmo tempo diz que o outro era espaçoso, que se metia em tudo. E acolhe, que é o principal, porque senão ia ficar aí na rua da Amargura sentada no banco. É, né? Hoje, Rosilene me perguntou, veja como ela é pesada. Ela perguntou, Daniel, você tá se alimentando de quê? Você acha que ela tá preocupada comigo? Ou ela só quer saber de alguma fofoca? Ela quer saber da sua vida. Ela me perguntou onde eu tava trabalhando e quanto eu tava ganhando. É investigativa. É. Nada disso. É porque eu tô com pena dele que tá morando dormindo num colchão inflado. Eita! Acabou com a minha raça. Reclamando que tá com dor de estômago. Então eu procurei saber o que é que ele tá comendo. ou ela some. A gente é mal interpretada, né? Olha, você tá comendo o quê, Daniel? Vindo de Rosilene, a gente repensa realmente. Repensa, mas assim... Porque tu sabe que ela é uma pessoa difícil de conviver. Mas assim... Todo mundo aqui comenta que ela é difícil de conviver. Que ela é chata, que ela é ignorante, né? É verdade, Rosilene? Agora eu vou perguntar a você, Daniel. É verdade, Daniel? Responda. Não é verdade. Não quer dizer que é uma mal caráter, mas não quer dizer que trata as pessoas bem. Você sempre tratou todas as pessoas com a... Como é a palavra? Equidade? Não é? Eu pergunto, existe dois tipos de mal caráter. Aquele que é mal caráter assumido, existe aquele mal caráter injustiço. Tá bom, então eu vou assumir. Ela não é mal caráter. Há uns pouco na terapia, a gente vai aprendendo a tirar as palavras. Ela não é mal caráter. E agora, calma, vamos falar disso aí que essa minha amiga aqui psicóloga está falando. Pelo que eu estou percebendo, ela está querendo dizer que eu sou mal caráter. Olha, na realidade, se eu fosse você, eu se afastava muito dela. Eu vou sair de perto dela. Pergunte a ela quem foi que acolheu ela. Eu acho que eu fui contaminada. Pergunte a ela, Daniel, por favor, quem é a pessoa que acolheu ela quando ela chegou aqui. Não, eu digo melhor, porque você não sai dessa sala, da sala dela. Destruiu a minha sala. A chuva destruiu. Destruiu a minha sala. E ela... Olha, Rosilene, ela é tão afoita que ela está falando que a força da natureza está atrapalhando ela. E esta mesma força da natureza que me trouxe para conversar com ela. porque há um ano atrás eu fui muito bem acolhida por Rosilene, aquela que você disse que era mal caráter. Eita! Então vamos conversar melhor sobre isso. quem está errado nesse lugar? Alguém tem que estar errado. Eu acho que sou eu, né? Ah, Daniel, você nunca está errado. Você é um pouquinho mal caráter. Eita! Eu acho que eu vou embora. Isso. Eu já escutei o que eu tinha para escutar, né, minha gente? Eu acho melhor eu ir embora. Não é? Mas você está com a barriguinha cheia? Dorme bem. Porque senão... Dorme bem. Porque senão nós temos bolacha pedagógica. Ah, tem bolacha pedagógica. Como é? Temos bolacha pedagógica. Mas eu ainda posso mostrar para vocês porque eu sou bocarata. Me dê minha lancheira, ele fala. O que é que tem na sua lancheira? Minha lancheira térmica. E aqui eu tenho... Minha, tu tão chique. Da Europa. E tem uma lancheira de baixa. E a minha lancheirinha também? Meu Deus, que coisa feia a lancheira dela. E aqui é uma lancheira. Vita aqui até vai tirar a sardinha. Nada, menino. Isso aqui é importante. Olha aqui, ó. Ela tem uma maçã. Ela é certificada. Espera aí, Daniel. Agora você. Temos uma bolachinha integral para Daniel não ficar dodói dos poucos. Olha, mas deixa eu explicar para você. Você acha que ela é integral. Você sabia que você está sendo enganada? Que essa bolacha pode ser 25% integral e você come achando que é integral. O que é importante é a cabeça, o psicológico. Mas a bolacha não vai para o cérebro, não. É isso mesmo, Rosilene. Vamos lá falar mal dela porque ela é mau caráter também. Olha, na realidade, eu nunca gostei de você. Vou aproveitar para dizer isso agora. Ai, Deus. Estou tão preocupada com isso. Por que tu não vai para a tua sala? Porque tu nem sala tem. E eu quero ficar aqui. Porque eu tenho sala. Eu posso escolher a que eu quero ficar. E tu que não tem nenhuma carregando a sala dos outros. Mau caráter, Cris. Mau caráter. Rosilene, me ajuda. Ajudar o quê? Que você está invadindo a minha sala de novo. Oi, era o que tu queria. Bem feito. Duas contra uma. Não, caráter, pessoal. Eu não chamo não. Você é. Olha, olha a saída de que eu tenho sala. Eu vou saindo assim. Aí tu vai ficar o quê? Aí arregando a sala dela. Não é a tua sala que a força da natureza está contra tu? Ui, mas a força da natureza já está, meu favor. Vai ter que tomar umas medicações. Porque essa é a história da força da natureza contra mim. Isso aqui é um mau caratismo tão grande. E aqui essas pessoas. Olha, eu detesto essa daqui. Esse cabelo brilhoso. Primeiro que esse cabelo brilhoso me dá logo uma inveja. Ai, é muito exibida. Essa aqui eu não vou muito com a cara dela, não. Essa de laranja aqui. Aquela dali, vocês sabem, né? O coração dela é laranja, vê? Já veste a camisa. O coração dela é laranja. Isso é pra chamar a atenção. Isso é pra chamar a atenção. Essa aqui também, ó. Perigosíssima essa aqui. Essa leva e traz. Essa aqui eu nem falo, porque eu não perco o meu tempo falando dessa. Mas tudo isso só acontece, principalmente agora, porque ele nos influencia. Eu? Ele é da pior qualidade. Qual será que eram os três significados? Chocado. Acabei de chegar da academia e do Merck. E eu já queria dizer pra vocês que esse vídeo é muito divertido. Tem um significado muito grande pra mim. Infelizmente, eu não vou conseguir colocar as coisas que eu queria colocar. Coisas antigas. Outros vídeos que eu já gravei dessa natureza com o Roseleno e com todas as pessoas que estão lá. E dizer que essas pessoas são pessoas maravilhosas. São pessoas que eu me sinto 100% feliz de estar do lado. É um lugar que eu me sinto super à vontade. Parece que eu passei horas falando nisso aí. Foi 10 minutos de falatório que eu tive. Isso é uma reconexão. Na realidade, a gente conversa sobre muitas coisas. E um ajuda o outro. É uma coisa muito fantástica. Fantástica esse ambiente. Geralmente, tem gente que não gosta do ambiente de trabalho. Mas lá é um lugar que eu sempre me senti bem. Mesmo trabalhando lá. Tipo, quando você fala que trabalho é trabalho. Mas mesmo assim, essas pessoas de lá têm uma energia muito boa. São pessoas maravilhosas. Que eu pude conviver durante um bom tempo. Mais pra frente, eu mostro. Faço um apurado das coisas que eu já fiz lá. E é um lugar que eu amava trabalhar. Mas a vida me levou pra outros caminhos. Então, eu não tô trabalhando lá com eles. Mas eu fui hoje só fazer essa visita. E eu gostei bastante. Mas depois de saindo de lá. Eu simplesmente esqueci meu computador lá. E voltei pra casa. Então, eu tive que voltar lá novamente. Pra pegar o meu computador. Pra editar esse vídeo que vocês estão assistindo. E de lá eu já fui direto pra academia. Fiz o meu treino. Depois da academia eu fui andando pro mercado. Do mercado eu cheguei aqui. Tô editando esse vídeo pra vocês. Então, esse foi o resumo do meu dia. Espero que vocês estejam gostando. E vamos continuar assistindo esse pedaço. Eu indo na academia. E eu voltando do mercado. Então, vamos embora. Fica na casa da minha câmera. Não, pode comprar isso. Não, não. Não, não. Não, não. Eu cansei, eu estou exausta. Por que eu fiz isso? Já larguei. Fazer metade do exercício já é. Larguei. Vou pra casa. Mas estou fazendo metade do exercício. Eu não consigo fazer força e depois eu vou fazer cross não. Aí eu falei, eu vim pra academia e Isabelle fica me convencendo a largar pra ir comer coxinha. Eu queria comer porcaria hoje. Aí eu disse, não Isabelle, vamos continuar treinando. Ela falou, não, vamos comer coxinha. Por que tu me chamou pra comer coxinha? Eu te chamei pra comer coxinha, nem de coxinha eu gosto. Quer dizer, eu gosto, mas não comprei. E o pote de sorvete que tu comprou que estava me contando, cheio de calda? Sua boca. Oi, fala e não. Eu entrego logo. Uma véia, gente. Uma véia. Ei, véia. No final do dia a gente está voltando do mercado. Eu e my mother. E eu vou entrar aqui pra saber quanto é um macarrão de piscina. Inventa não, por quê? Só vou saber o preço. Vai usar sim. Inventa não. Já inventei. Oi, tudo bom? Quanto é aquele de macarrão de piscina? Dez reais. Dez reais. E com carteira de estudante, quer quanto? Carteira de estudante vai levar todo o meu estoque? Não, é só um macarrão. Só um macarrão. Mas eu vou usar por você então. Olha a pá aqui, ó. Preciso da pá não. Qual é a cor que você quer? Eu não quero o que você quer. Então pode ser o lilás. Pode ser o lilás. E a pá? Quanto que é a pá? Pai, é oito reais e cinquenta. Eu não preciso de pá? Eita, menina. Por que tu é tão encrenqueira? Porque eu vou pra piscina com isso não, menina. Vai. Isso é muito bom. Eu mesmo só fico. É tão bom ficar na piscina com isso. Eu sinto segura. É. Ela é assim. Igual aquelas crianças. É muito bom. A pessoa fala, ela não acredita. Tem que vir alguém de fora. Eu sou feita criança. Eu tomo das crianças na piscina com isso. Porque eu me sinto é segura. Muito. Passa o bracinho aqui. Até que eu vou fazer assim. Que da gente. Dá pra você? Vai levar a pá? Vai ter uma pá. Pode ser. Essa pá amarela aqui. Essa escura. Essa escura. Ela mora pertinho ou quer com a gente? Não. Tá bom. Precisa. Obrigada. Quantos mil é aquela pá? Vai tudo. Dezoito e cinquenta tudo. Por que cinquenta? Por que não é dezoito? Vai dois dezoito. Olha que maravilhoso. É crédito ou débito? Crédito. Crédito porque eu estou pobre. Quer só via? Não, obrigada. Confere o valor de doente? Sim. Obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Até. Vamos lá. Obrigado. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. E até amanhã.